Encontro os presentes à posse do senador Paulo Davin, o presidente do Conselho Federal de Medicina e os presidentes de vários conselhos regionais de medicina. Pessoal, senhores senadores e todos os presentes que fiquemos de pé para ouvirmos o compromisso constitucional que vai ser prestado pelo senador Paulo Davin para substituir o senador Garibaldi Alves Filho. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fielmente e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Na forma dos poderes que me são conferidos pela Constituição da República, declaro empoçado no cargo de senador o senhor Paulo Davin.